Olá, hoje estamos aqui para mais um vídeo, e eu acho que isso aqui é vídeo de série. Então vai ser a série de sobrevivência no Minecraft, né? E eu tenho certeza que eu escrevi errado, não quero nem perder tempo fazendo isso aqui. Então vai ficar no sobrevivência aqui, uma nova série de Minecraft sobrevivência. Eu vou ativar comandos caso eu preciso, só que eu acho que não vai ser necessário. Estruturas, baú e danos, só um outro papo curado aqui. Ok, sobrevivência no YouTube. Bom, não tipo um mundo do YouTube, se for porquê eu vou colocar no YouTube esse negócio aqui, esses vídeos. Então eu acho que não vou perder tempo disso. Bom, então agora eu preciso esperar criar um mundo aqui, eu vou pausar o vídeo para não demorar muito tempo. Então eu vou pausar. Tá criando um mundinho bem bonitinho. 85 com... eu vou pausar o vídeo novo. Incêneo. Não, não precisa mais, né? Agora chegou um incêneo. Vai lá, carrega logo, vai demorar mil anos. Entrou no mundo, não quero cortar porque senão eu tenho... Eu acho que eu tenho jeito que vai passar aqui, eu tô fazendo alguma coisa, ó. Vai pra uma sobrevivência, olha as corçãozinhas, as comidinhas ali. Ai, nossa, um pouco travado. Isso diminuiu essas chunks aqui. Que esses negócios das chunks. Nossa, como é travado esse computador? Meu Deus, eu tô com os botões certos? Eu tô com os botões certos sim. Então eu não quero... Nossa, o Felipe Neto quase se matou pra conseguir raposa. E no primeiro lugar que eu nasço, eu tenho raposa. Fala sério. Olha só, então a primeira coisa que todos com certeza sabem, né? É pegar madeira. Bom, então vamos começar aqui, né? Ah, meu objetivo é só matar o Ender Dragon. Eu já sei tudo o que eu quiser fazer. Preciso ir pro Nether, pegar pó de Blaze, matando Blaze, montando outras coisas lá. Que eu não sei muito, eu sei bastante, até eu pular as tantinhas. Só que eu não amo, eu nem sou um pro, não, eu não sou, não. Eu não gosto de falar o que eu sou. Ok, eu, quando eu quero pegar madeira, eu prefiro, ó, vai começar fazendo as coisas básicas. Deixa eu fazer isso aqui, que é muito bom. Nossa, tinha certeza que eu tinha feito 16 bancadas de trabalho. Imagina uma pessoa que faz isso sem querer. Uma vez eu vi uns vídeos lá de cara, lá, que ele tinha feito, ele ia fazer alguns itens de diamante, só que sem querer ele fez um motor de inchado de diamante. Não sei se foi inchado, acho que foi pá, acho que foi pá. Deixa eu cavar um pouquinho pra baixo aqui. Não, não façam isso. Tipo, só assim, ó. Tipo, ficar assim cavando pra baixo, não é muito bom fazer isso. Então a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero fazer uma achada. Eu quero fazer uma achada, isso mesmo. Não quero fazer uma picareta e pedra. Eu sei que o passo seria fazer uma picareta e pedra, só que eu quero fazer uma achada. Ok, fazer esse negócio aqui, eu vou ter que ficar furado, uma achada, pra dar pra pegar mais madeira. Cadê a árvore que eu tava pegando? Aqui. Cadê? Talvez eu coloque um pouquinho de sombra, vou colocar um pouquinho. Ah, menino, não sei se dá pra ouvir, espero que dê. Mais madeira, mais madeira. Nossa, não sobrou nada, eu peguei a árvore inteira. Ok, aqui tem mais alguma coisa aqui, tem até esse negócio aqui. E aqui tem mais madeira. É pelas nuvens lá, eu gostava mais das nuvens antigas. Eu não sei como fazer pra reativar aquelas nuvens mais gordinhas lá, do que aquelas que são fininhas. Vamos lá, aqui já tem mais madeira. Pra fazer mais madeirinho. Mais madeirinho. Tem muita madeira nesse jogo aqui. Ok, agora sim eu vou pegar um pouquinho mais de pedra lá pra fazer uma achada. Que achada? Porque eu já fiz uma achada. Agora é picareta. Mas os passos todo mundo faz. Será que tem outra pessoa que faz primeiro uma achada e depois fizer uma picareta? Então eu não sei. Bom, então eu já vou fazendo aqui. Ótimo, tem madeira. Eu sempre faço isso. Eu faço um formato da picareta antes de ter graveto pra fazer. Bem que poderia ser um vento mais fácil, né? Ok, então picareta. O que tem mais pra fazer aqui? Não tem nada de útil aqui pra fazer. Ok. Não, não. Não, dá pra ele pegar outro. Eu quero pegar outro bioma. E o outro. Ah, ai. Ah, antes que eu me esqueça. Eu faço isso mesmo. Game rule. Eu faço isso. Eu faço isso. Não reclamo. Não reclamo. Eu vou ter que fazer esse negócio aqui que só pra quem é nuvem fazer isso. Eu sou nuvem. Não vou nem falar que eu não sou. Vai, me dá uma comida. Isso aqui eu só tô pegando isso aqui por causa que isso aqui eu nem sei quanto que é alimento isso aqui. Eu não sei. Peraí, tá no pacífico? Não, tá no médio. Ok, disso assim eu não vou te falar no cadeado, né? Olá, raposas. Tudo bem com vocês? Nossa, o barulhinho é esse. Ele faz um barulho bem estranho. Parece alguma coisa que é bem fofinho também o barulhinho. Ok. Eu não sei direito pra onde que eu tô querendo ir. Eu vi um de uma das gerações lá pra... Aqueles gerações, né? Um de flores. Vamos ver o que tem pra lá. Acho que tem mais madeira e muitas outras coisas. Agora o próximo passo seria perigado, né? Oi, porco. O que tem mais aqui? Nossa, mãe. Isso aqui não parece que alguém viu aqui e passou uma pac, não? Sei que eu não tô online. E talvez no vídeo não dê pra ver se eu tô... Tá passando uma abinha aqui. A gente tá falando no Minecraft de uma estrelinha. 1.16.3. 1.16.3. Nossa, mãe. Por que não tem aquelas montanhas lá que tem carvão à disposição lá? Eu não quero nem vir aqui. Aqui. Eu não quero perder pros monstros. É claro que não tem monstros ainda. Vou pegar açúcar. Não, por que eu não peguei? Ah, não peguei. Olha aqui. Aqui tem mais umas orelhas. Não tem uma coisa bem chata. Não tem nada divertido nisso. O que mais coisa? Olha só como faz sentido esse Minecraft. Olha isso. Poder formar cidades melhores, né? Não tem. Olha lá. Só que isso aqui é bem lindo. Só que eu não quero mais matar animais. Eu não quero matar os fobizinhos, os animais. Mas se o animal for um sato mesmo, daí vai merece morrer. Então, só que eu acho que eu não vou precisar pegar comidinha de animal. Por causa que eu tenho essas coisinhas que dá pra plantar e multiplicar. Eu nem sei quanto alimenta. Ok, eu não tô encontrando... Ah, ótimo. Vou encontrar uma filhinha aqui. Burro? Não é burro mesmo, hein? Ai, não. Não era pra plantar. Agora eu perdi uma, né? Sei. Mas que chato esse mal. Que alimenta... Que alimenta. É, eu acho que alimenta muito mesmo. Ok. Vamos começar a roubar essa vila aqui. Então, vamos sempre encontrar... Por que as pessoas não... Não dê essa feitaça pra encontrar a vila? Sempre sai roubando geral. Eu nem sei porque eu pego os cintos que eu sempre pego. Parece que os aldeões cobram quase 30 esmeraldas pra esse negócio aqui. Então, parece que é bem útil. Só que eu acho que não é. Gato preto! Eu amo gato preto! Nem vem pra lá que é azar! Não dá azar coisa nenhuma! Eu tava um pouquinho aqui. Sei lá por quê. Eu vou encontrar pescando esse gato. Nem que eu tenha que ficar mil anos aqui pescando. Vou encontrar peixe pra esse gato. Não tenho nem... Nem que aranha nesse lugar aqui. Eu vou ver aqui. Não tem nada. Então... Eu vou pegar o bolo. Depois eu vou até pegar uma casinha da vila também, né? Espero que ninguém queira roubar... Nenhum dos aldeões que iria roubar. Nem eu vou pegar muito. Deixa eu pegar alguns pra ele ter um... Um bom número de pão. E aí... Se eu ver se matando um bebê zumbi... Você vai tomar dano no meu massacre. Dá nove de dano. Se eu matar um bebê zumbi... Você vai ver. Você vai ver o que é bom pra tosse. Ou mesmo se tem um bebê zumbi atrás de mim... Eu não vou matar um monte de deles. E aí? O que você tá vendendo aí? Olha, mãe. Olha o carinha. Olha o carinha. Tá bem caro. O que tá acontecendo aí? Vai vir lá lá mais caro aí? Ok. Você é um... Nossa, mãe. Esse é o melhor lugar da vila. A peraí. O que você vem aqui? E aí? E aí, brother? Finalmente colocaram o pó. Você tá ligado. O único que eu faço poça na safadinha aqui. Ok. Eu vou ir pondo esse capacete pra bota. Eu nem sei quanto tempo pode ter esse... Esse negócio que eu não quero. Ok. Ó, você quer baliciza? Por favor. Esse negócio aqui são meus. Não tem nem mesmo. Nossa, cara. O que você tá fazendo aí? Lugamento e durabilidade. Meu ruim. Só isso. Podia ter que eu não durabilidade. Três, pelo menos. Nossa. Desculpa por ter feito essa perdação profissional. Isso aqui é muito útil. Ok. Vamos ver o que tem aqui. Nossa, meu inventário. Daqui a pouco eu vou ficar lotado. Eu sei que isso aqui vai me servir pra nada. Desculpa aí. Nossa, eu vou pegar essas coisas aqui. Isso aqui vai me servir pra encantamento. Cuidado. O que aconteceu aqui? Eu sei lá. Acho que uma lula morreu. Ah, eu quero bater. Nossa. Nossa, porque eu vou bater aqui com a tavara de pesca. Não vou fumar só de pesca. Não vou bater nada, não. Não vou deixar o que eu farei. Se eu tô me machucado, eu tô me machucado. Não, o que que eu venho, né, amor? Não, porra. Por que eu preciso me deu farei? Não, eu quero bater da bola, não. Nem é porque eu não sei o que eu tenho que deixar. Ok, cadê? Acho que eu estou ficando. Já farei sendo um destornado. Nem, dá. Dá bem. Dá bem. Eu quero dar o que? Eu não quero nenhuma outra cor de gato. Agora eu vou pegar o preço lá. Não, eu sou fácil. Eu vou passar. Eu vou passar. Só que eu passei aqui, sei lá por quê. Ok. Eu vim até com alguns peixes aqui. Ganhei cinco. Cadê o gato? Precisa ficar gastado, né? Pode ser bacalhau ou salmão, eu acho. Eu sei bastante sobre gatos. Não, mas não quero se na vida é real. Na vida é real nenhum. Ah, cadê o gato preto? Eu sei que eu tenho um gato preto por aqui. Cadê? Nossa, eu tô me machucado. Ah, não quero você. Sei que você também é bonitinho, só que... Que eu não quero você, não. Eu também tenho dois gatos aqui. Um se chama Pepe e outro aninho. Tá super gordo. Eu ia ter um outro gato que era um gatinho. Ah, olha o preto. 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 Vem aqui. E aqui eu não quero aprender com você. Você tá mostrando a bundinha pra mim? Isso, cai numa caverna. Deus, se você vai ficar preso na caverna, eu posso pegar. Sai, consente a faca. Taca burro dando buraco. Peraí. Eu vi o gato em algum lugar. Será que ele caiu aqui? Peraí. Dá, dá, dá. Peraí, não dá pra mim. Ah, pelo menos ele tá preso aqui. Agora que é meu. E aí, gatinho pretinho, 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 pretinho. Eu amo um gato preto. Eu quero ver um gato preto na vida real. E eu tenho outras opções. Eu acho mais bonitinho que é. É que pelo menos eu tenho gato preto. Ah, agora cadê a lula? É que eu quero fazer um gato sem coleira. Eu não quero um gato com coleira, não. Não faz sentido dar coleira pro gato. Não faz muito sentido. Eu tô falando com o criancinho. Cadê você, gato? Gato, acho que é. Ah, não quero nem perder o gato amarelo que eu peguei aqui. Aqui tem uma cama. Eu acho que eu dormi. Duas... Ali noite! Às vezes bug, daí na hora, pra eu dar pra dormir. Então, você vai dormir comigo? Eu sei que você dorme comigo. Eu sei isso. Eu só... É muito fácil ficar... Eu só teria um peixe até agora se ficasse pegando... Pescando com vara de pescar. E agora eu vou ter um gato. Que? Quer deitar na cama? Senta aí. Aí, calma aí, tigera. Eu tô dentro do gato. Tá legal, gente? Não tem uma... Não se assistiu. Ah, deu um fiozinho. Eu precisava... Não, não, eu precisava. Eu ia formar uma vara e pescar. Sabe, obrigado mesmo. Tudo bem. Pra terminar o vídeo, acho que eu vou pegar uma tinta de luva. Eu quero isso aqui. Cadê? A Júlia. Eu não tenho visto mais de mão de rio. E aí, se é profissão. Você não tem profissão mesmo. Acho que travou aqui o meu manecast. Olha só. Eu vi que eu vi que o meu manecast nem é original. Meu manecast nem é original. Por que que fala isso? Então, eu vou gravar bastantinho. Nossa. Cadê as luz? Já apareceu a Lula. Eu queria dar um... Eu não quero fazer essas coisas de hack, não, né? Cadê? O gato. A Lula. Já apareceu. Ah, finalmente. Desculpa, Lula. Não tinha que matar. Eu esqueci o meu. O bicho mais roubado do todo. Aê, obrigado pela tinta preta. Ai, não. Não, não é, não. Não, não é, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Cadê você, gato? Gato. Nem veio dizer que você voltou para a sua bruxa. Por causa que na casa da bruxa eu vi esse gato. Vem aqui, gato preto. Você vai se tornar um completo gato preto. Senta. Nossa, mãe. Você fez um barulho de guest, hein? Gostou de guest, hein? Preto. Cadê a sua coleira agora? Cadê a sua coleira? Sua fofura. Bom, então eu vou terminar o vídeo aqui com o meu... Olha o gatinho, gatinho bonitinho. Tá olhando pra mim, a fofininha? Eu tô dentro dele agora. Ok, então eu vou sair do mundo aqui, que eu quero salvar o negócio. Não sei se tá... Aqui, ó. Olha só. 1.13. O que tá modificado? Sei lá. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui é o primeiro episódio de Manicast no Sobrevivente. E tchau. E aí? Vai parar o vídeo? Tchau.